Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossa videoaula anterior que trata da análise bidimensional de duas variáveis qualitativas, tá certo? Ordinal ou no máximo quantitativa discreta, tá certo? A nossa variável ainda é a variável x, grau de instrução, que assume valores x1, primeiro grau, x2, segundo grau, x3, grau superior. E a nossa outra variável y é a região de procedência y1, capital, y2, interior e y3, outros. Para ser mais específico, a nossa videoaula hoje ainda vai estar falando sobre as probabilidades condicionais. Certo? Por que nós estamos trabalhando com a probabilidade condicionais? Porque nós queremos chegar a estudar a dependência ou não da variável y em relação à variável x. Ou seja, será que a informação a respeito da variável x interfere na probabilidade de ocorrência da variável y para alguns dos valores que estão aqui da variável x1, capital, y1, capital, y2, interior e y3, outros? É essa a nossa questão. Então, para prosseguir nessa linha, nós vamos estar querendo comparar as seguintes probabilidades. Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui. Qual é a probabilidade? Probabilidade. Vou colocar assim, em forma de... Probabilidade. Da nossa variável y assumir valores yi, tá certo? Dado a variável x assumir valores xi, tá certo? Isso aqui é igual a tanto, certo? Para i, igual a 1, 2, 3. Porque o nosso i aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tanto para x, para x, como para y, tá certo? Nós vamos estar querendo calcular as probabilidades, tá certo? E comparar essa probabilidade com a probabilidade da variável y assumir valor yi, para cada i fixado a princípio. Então, será que é maior, essa probabilidade condicional é maior do que a probabilidade de yi, tá certo? Ou seja, será que, dada a informação de que x foi observado o valor xi, tá certo? x1, x2 ou x3, interfere no valor da probabilidade de y para algum i, tá certo? E será que essa probabilidade condicional é maior do que a probabilidade de y assumir valores yi? Então, ou será que é menor, ou será que é igual? Ou será que é igual, tá certo? Então, vamos calcular essas três probabilidades, probabilidade de y assumir valor capital, ou seja, o indivíduo ter região de procedência da capital, dado que x é igual ao primeiro grau, ou seja, que o indivíduo tem grau de destruição primeiro grau. Agora aqui, dado que x tem grau de destruição segundo grau, aqui dado que x tem grau de destruição superior, e comparar essas três probabilidades com a probabilidade de y igual a capital, ou seja, do indivíduo, independente de olhar para x ou não, a probabilidade de o indivíduo ter vindo da capital, tá ok? Vamos achar esses valores, essas probabilidades, e dar prosseguimento? Vamos nos fixar, então, aqui, ó, já que a gente tá calculando, probabilidade de y igual a capital, dado que x é isso, ou isso, ou isso. Probabilidade depois de x vindo da região interior, dado primeiro grau, depois dado segundo grau, dado grau superior. Depois, probabilidade do indivíduo vindo de outro estado, dado que ele tem grau de destruição primeiro grau, ou segundo grau, ou terceiro grau. Então, nós vamos estar usando aqui, tá certo, aqui, dividir tudo, nós vamos dividir tudo pro total, total, da linha. Tá certo? Porque depois eu podia estar preocupado em calcular probabilidade, o contrário, probabilidade de um indivíduo x, de uma probabilidade de um indivíduo x ter primeiro grau, dado que y veio da capital, tá certo? Daí eu estarei trabalhando com o total da coluna, tá certo? Eu ia estar olhando assim, tá? Vamos explorar isso aí, então. Antes de mais nada, eu ia dizer o seguinte, que o que nós vamos fazer aqui, olhando pro total das linhas, total da linha, tá? Ele é a mesma coisa que se eu fizesse olhando pro total das colunas, tá certo? Então, vamos calcular essas probabilidades, tá? Olhando, dado que x é primeiro grau, então olha pra cá, certo? Quantos elementos tem da capital? 4, 4 sobre o total de 12, tem um total de 12 indivíduos, de 12 indivíduos, que tem primeiro grau, tá? Então, 4 sobre 12, então aqui é 4 sobre 12, tá certo? Agora, dado que ele veio do segundo grau, eu tô olhando pra essa coluna aqui, Então, olhando esse total aqui, dado que ele tem segundo grau, qual a probabilidade de ser da capital? 5 sobre 18, 5 sobre 18, e aqui? 2 sobre 6, 2 sobre 6, certo? E aqui, ó, vamos olhar pra esse total aqui, qual a probabilidade do indivíduo vindo da capital? É 11 sobre 36, 11 sobre 36, tá ok? Então é isso aí, é importante ressaltar que essas probabilidades condicionais, é claro que a gente pode achar elas bem facilmente, como eu falei, né? Olhando o total das linhas, 12, 18 e 6, né? 4 sobre 12, 5 sobre 18, e 2 sobre 6, tá certo? Então, aqui, sobre 12, aqui, sobre 18, aqui, sobre 6, e aqui, sobre 36, tá certo? Agora, vamos olhar aqui, na teoria desse conjunto, a probabilidade é a seguinte, que a probabilidade de y ser da capital, dado que x é igual ao primeiro grau, é a probabilidade do y ser da capital e x primeiro grau, dividido por a probabilidade de x igual ao primeiro grau, tá certo? Então, a probabilidade de y ser da capital e, ela é aqui, é conjunta, isso aqui é conjunta, então, y ser da capital e x primeiro grau, tem 4, tem 4 sobre 36, eu tenho 4 sobre 36, tá certo? Dividido, a probabilidade do indivíduo vindo do primeiro grau, a probabilidade do indivíduo vindo do primeiro grau, eu tenho 12, 12, dividido por agora, dividido por 36, 12, dividido por 36, esse 36, com esse 36, vai embora, dá o 4 sobre 12, que tá aqui, né, que tá aqui, e que tá aqui na nossa tabela, ok? Só pra lembrar que a gente pode calcular usando essa afirmação. Se a probabilidade de y da capital, dado que x é inferior, tá certo? Aumenta ou diminui, dada a informação de que x é do primeiro grau, tá certo? A gente disse que as variáveis são dependentes. Se a probabilidade de y da capital, dado que x é primeiro grau, for igual à probabilidade de y da capital, então, a probabilidade de y da capital e x primeiro grau, vai ser a probabilidade de y da capital, vezes a probabilidade de x igual a primeiro grau. que daí os eventos vão ser o quê? Independentes, tá certo? Então, vamos ver aqui os casos em que essa aqui é maior ou menor do que isso aqui, tá certo? Ou menor ou igual, tá certo? Vamos colocar os valores ali, então? Então, vamos comparar, vamos comparar todas essas probabilidades condicionais com essa probabilidade, tá certo? de y da capital, não importando se eu tenho conhecimento ou não de que x vem do primeiro grau, segundo grau ou superior, tá certo? Vamos verificar se essas probabilidades são menor, maior, ou em algum caso igual, tá certo? Então, vamos lá. 4 sobre 12, tá certo? É igual multiplicando embaixo, em cima e embaixo, no denominador, em numerador, da 12 por 3, da 12 sobre 36, tá certo? Aqui, multiplicando o 5 sobre 18, pra nós, é 10 sobre 36, tá certo? E aqui é 2 sobre 6, isso aqui é igual a 12 sobre 36, tá certo? Então, aqui eu tenho 12 sobre 36, eu vou querer comparar menos, 11 sobre 36. Na verdade, nós vamos estar querendo calcular também as diferenças, tá certo? Nós estamos muito preocupados não só em saber se aumenta a probabilidade condicional dado x, ou se diminui, isso é igual. Mas também vamos calcular as diferenças e somar todas elas, aqui. Então, aqui dá... Isso aqui é maior, né? Aqui aumentou. Dada a informação de que x é o primeiro grau, a probabilidade de um indivíduo vindo à capital, tá? Aumenta, passa de 11 pra 12. Aqui, é 10 sobre 36, menos 11 sobre 36. Aqui vai dar 1 sobre 36, né? Aqui vai dar menos 1 sobre 36. Significa que aqui é menor, né? Ela diminui. Dada a informação de que é o segundo grau, a probabilidade de um indivíduo capital, diminui. Passa de 11, que tá aqui, né? Pra 10. E aqui embaixo? 12 sobre 36, menos 11 sobre 36. Aqui, novamente, aumenta, né? Dada a informação de que o indivíduo vem aqui, é superior aqui, tá? Aqui é superior. Grau superior. Certo? Dado que o indivíduo tem grau superior, tá certo? A probabilidade do indivíduo vindo à capital, aumenta de 11 pra 12, tá certo? E a diferença é da 1 sobre 36 aqui. Certo? Vamos prosseguir? Vamos agora para as probabilidades condicionais. Aí, a probabilidade de y igual ao interior, dado que x é o primeiro grau. Depois, dado que x é o segundo grau, dado que x é o superior e comparar com a probabilidade de y em interior. Aqui, primeiro grau. Aqui eu vou dividir, então, por 12, tá certo? Aqui dividir por 12, aqui dividir por 12, e aqui vou dividir por 36. Tá certo? Então, dá o quê? 3 sobre 12, ali 7 sobre 12, e aqui 2, não é sobre 12, aqui é sobre 6. Aqui é sobre 6. 2 sobre 6 E a probabilidade de vir do interior É 12 sobre 36 Está certo? Nós vamos comparar novamente Esses valores com esses aqui Para colocar aqui E depois somar todas essas diferenças Vamos lá então Então antes de mais nada Vamos corrigir aqui Aqui é capital Aqui nós estamos falando do interior Depois nós vamos ver a região outras Essa diferença aqui Aqui na verdade não é 12 sobre 36 Eu coloquei 12 sobre 36 Na verdade é 11 sobre 36 Está certo? Aqui é 11 sobre 36 Então a minha probabilidade Dado que X É Em grau de instituição superior Está certo? É 12 sobre 6 Que é igual a 12 sobre 36 Está certo? E comparado com a probabilidade dele Vindo da região da capital É 11 sobre 36 Então aqui aumentou Está certo? Aqui diminuiu Aqui diminuiu E aqui aumentou Então aumentou a probabilidade Em relação a probabilidade condicional Aqui é menor Aqui a probabilidade condicional Aqui minha É maior Aqui a probabilidade condicional Aqui é menor Aqui a probabilidade condicional Aqui é maior Está certo? Então aqui vamos corrigir Que é 11 Agora aqui Multiplicando aqui por 3 Dá 9 sobre 36 Aqui dá 14 sobre 36 12 sobre 36 E esses valores estão comparados aqui Está certo? Vamos apagar aqui Para nós colocar agora os valores das diferenças Com respeito Com respeito a probabilidade de Y Vim da região Outras Dado que X É primeiro grau Segundo grau Então obviamente Aqui eu vou dividir também por 12 Aqui eu vou dividir por 18 Total da linha aqui Por 6 E aqui dividiu por 36 Está certo? Vamos lá então? Então Para finalizar aqui então A probabilidade de Y Vim de outra região Dado que X é primeiro grau 5 sobre 12 Colocando em termos de Denominador igual a 36 Multiplica por 3 em cima e 3 embaixo Da 15 para 36 Aqui dado que X é segundo grau 6 sobre 18 6 sobre 18 Já está aqui Aqui é 2 sobre 6 Multiplicando aqui por 6 Da 12 sobre 6 E aqui multiplicando por 2 Por 2 aqui Da 12 sobre 36 Probabilidade de Y Vim de outra região Eu tenho 3 elementos 13 dividido por 36 Está certo? Então vamos ver Se isso aqui é maior que isso Se isso aqui é menor que isso Essa diferença Então olha só Aqui 15 é maior do que 13 Então a minha probabilidade De Y Vim de outra região Dado a informação que X Para o meu grau Aumentou Está certo? Aqui diminuiu Diminuiu Para o segundo grau E aqui para o superior Também diminuiu Dado que ele vem de outra região Está certo? E a probabilidade de vim de outra região É 3 sobre 12 Está certo? Vamos apagar isso aqui Vamos apagar isso aqui E ver quanto é que dá Esse somatório aí Está certo? Igual a quanto? Está certo? Vamos mostrar Que isso aqui dá Zero Primeira coisa Somatório dessas diferenças Vai dar zero Está certo? Na verdade também Quando nós falamos lá Sobre Q quadrado Está certo? Está certo? Nós vamos ter lá Em relação ao total das linhas Por exemplo Somatório dos valores Observados Da valor Y E os esperados Os valores esperados E Esperados Está certo? Esse somatório aqui Também dá zero Está certo? E o Q quadrado É O Q quadrado Que símbolo aqui O Q quadrado É É Igual ao somatório Dos OI OI Observados Menos os valores esperados Ao quadrado N Esse somatório Estou dividido por N Esse aqui dá um número Está certo? E vai nos dizer Quanto que existe Dependência entre a variável Y e a variável X Está certo? Aqui também nós vamos fazer Aqui deu zero Somatório das diferenças Nós vamos querer saber também Como é que dá o somatório Desses valores ao quadrado Dessas diferenças ao quadrado Como aqui Está certo? Para ver se a gente chega Em algum momento Perto Do que a gente quer fazer Que é estabelecer Um coeficiente De contingência Lá na frente Que vai ser na próxima aula Está ok? Vamos visualizar melhor Vamos fazer uma Vamos conferir realmente Que eu coloquei aqui Que dá zero Está certo? Vamos fazer as contas então Aqui as diferenças Estou colocadas do lado de lá Está certo? Então aqui 1 com 36 Menos 1 com 36 Vai embora Esse aqui Com esse aqui Vai embora Então Menos 1 sobre 36 Menos 3 sobre 36 Dá menos 4 sobre 36 2 com 36 mais 2 por 36 Dá 4 sobre 36 Então esse 2 morre Então esse aqui está zero Zero Certo? Vamos ver as diferenças Elevadas ao quadrado Então Vamos considerar agora Todas essas diferenças Que nós encontramos aqui Que são essas diferenças Que estão aqui Elevadas ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Então esses valores Aqui é o quadrado 1 sobre 36 O quadrado E tal e tal e tal Todo esse somatório Esse aqui é o somatório Dividido por um total De indivíduos Que nós temos aqui Que é 36 Está certo? Vamos colocar aqui O valor que nós chegamos Que é 22 Sobre 36 ao quadrado Então esse somatório Que está aqui Para nós Esse somatório Que está aqui Para nós Esse somatório De Desses elementos Dá 22 Sobre 36 Ao quadrado Dividido aqui Por 36 Para nós Está certo? Então a cara Que simplifica isso aqui Vai dar para nós 22 Sobre 36 Está certo? Vamos ver Se eu da calculadora Quanto é que dá Quanto é que dá 22 Dividido por 36 Isso aqui dá para mim 0,6 1, 1, 1 Toda a vida Está certo? Então Somatório Das diferenças Elevado ao quadrado Dá 0,6, 1, 1 Vamos ver Na próxima aula Qual a relação Que existe Entre esse valor E o somatório Dos valores Observados Menos os valores Esperados Está certo? Considerando a linha Ou coluna Está certo? Elevado ao quadrado Dividido por N Isso aqui É o nosso coeficiente Para o Q quadrado Q quadrado Q quadrado Para o Q quadrado Está certo? Os valores esperados Isso aqui é o coeficiente Vai ser lá para nós O coeficiente De contingência De contingência 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 De Pearson Está certo? Ele vai nos dizer Lá na frente O quanto Que a variável Y Está dependente Da variável X Não está dependente Está dependente Muito ou pouco Está certo? Essa dependência Nós como falamos É a probabilidade Condicional O quanto Que a informação A respeito Da variável X Interfere Na variável Y Ok? Então nós Encerramos a nossa aula Prometendo que Na próxima aula Nós vamos fazer Isso aqui Está certo? Achar o coeficiente De contingência Está certo? Para a gente Verificar Agora a correlação A dependência Entre a variável Y e a variável X Está certo? Aqui foi só Para explorar Essas diferenças Está certo? Entre as probabilidades Condicionais E as probabilidades De Y Está certo? Eu poderia ter feito Uma relação total Das colunas Tanto faz Novamente falando Está ok? Então até a próxima aula Então